Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui pelo SBT e o nosso convidado de hoje é o doutor Renato Pupo. Renato Pupo, além de ser meu amigo, ele é delegado de polícia e vereador aqui em São José do Rio Preto. Muito bom dia, doutor Renato, seja bem-vindo ao SBT. Bom dia, doutor Tedeschi, prazer estar aqui com você, falando com seu público maravilhoso, você me apresentou como delegado de polícia, vereador, mas esqueceu de uma das atividades das quais eu mais me orgulho, sou professor também. Ah, que bacana. Professor universitário, há 23 anos, leciono em duas faculdades, uma atividade muito prazerosa e é muito gostoso a gente ver ex-alunos fazendo sucesso, como esse que está à minha frente aqui. Então, a parte do professor eu ia deixar pra agora pra falar, foi meu professor, né? Se alguém me pergunta assim, mas doutor, o senhor é bom advogado? Claro que sou, tive aula com um dos melhores professores aqui da faculdade de São José do Rio Preto, que é da UNIP, né doutor? Exato. E tenho a honra também, já que o doutor tocou nesse assunto, Renato, o seu pai, saudoso doutor Paulo Norberto, foi meu professor também de direito penal e também quero destacar o Luciano, que também foi meu professor de direito na UNIP, então de direito penal também. Penal também, penal também. Então, é realmente a família, a família do doutor Renato Pupo, sempre envolvida com direito, embora tenha um irmão que é médico também, né doutor? O mais velho, o mais velho é médico, depois nós três somos da área do direito, Luciano é procurador do estado, eu e o Marcelo delegado e meu pai foi promotor. E quando o doutor Tedeschi falou, tive grandes professores, eu sabia que ele estava falando, na verdade, era do meu pai e do meu irmão. Mas eu acho que eu dei uma parcelinha de contribuição também, só que o sucesso que ele faz hoje é mérito todo dele, claro. Obrigado, Renato, obrigado. Renato, é o seguinte, por que que você veio aqui hoje? Quero te explicar. Você, como vereador aqui da cidade, fez uma homenagem que elevou por decreto o SBT Interior como uma empresa cidadã, é isso? Exato. E tivemos aquela comemoração na Câmara no último dia 21. Pois é. Eu estou no meu terceiro mandato de vereador, sou considerado um homem crítico, exerço com rigor a minha função fiscalizatória, mas o que me apraz mesmo não é a crítica, o que me dá prazer é o reconhecimento, o elogio. Eu gosto muito de enaltecer os grandes feitos. E existe no regimento interno da Câmara de Rio Preto um prêmio de empresa cidadã, na verdade é um título de empresa cidadã para aquelas empresas que têm envolvimento com a causa social. E o SBT Interior, a gente vem notando ao longo dos anos, uma preocupação com essa questão social. Campanhas para arrecadação de alimentos para asilo, campanha de arrecadação de ração animal para os pets, campanhas que proporcionam lazer a crianças carentes, inclusive com visitas São Paulo. Então a gente acha isso algo muito positivo e eu fiz questão de enaltecer. Ainda quando a gente dá algum título, a gente fala que sirva de estímulo para os demais. Mas no dia da solenidade eu falei, não, não vai servir de estímulo, é um reconhecimento, porque empresa cidadã não vai passar a ser cidadã por causa de um prêmio. Isso tem que estar na essência da empresa e eu sei que está na essência do SBT Interior. Já havia feito por merecer. Agora sabe o que me chama a atenção, Renato? É o seguinte, o poder público observar isso, né? Porque você, o doutor, com todas as ocupações que já tem do próprio cargo, ainda o consegue, presta atenção e observa esses feitos que o SBT tanto contribuiu, tanto na alimentação de pessoas, como na alimentação de animais. Essa observação é que chama atenção. Ah, mas eu sempre fui muito ligado a tudo que se passa em nossa cidade. Uma cidade de quase meio milhão de habitantes e tem muita coisa que parece que a gente não está observando, mas a gente está. A gente sabe que o SBT Interior, quando fez, fez sem essa preocupação, não fez pirotecnia em cima de suas ações, mas a gente que acompanha o dia a dia da cidade, está ali observando, sempre atento e na primeira oportunidade eu falei, tenho que fazer esse ato de justiça. E é verdade o que o Renato está dizendo aqui, porque eu observo, eu te acompanho, Renato, e vejo, doutor, que é o seguinte, plantio de árvores também é uma coisa que eu já vi, muitas vezes aí o doutor lá plantando árvores pela cidade. Foram milhares, foram milhares e milhares de árvores plantadas. Eu faço parte como voluntário de dois grupos, o Muda que a Cidade Muda, que integra o Instituto Mudar, e o Corredor Ecológico. Inclusive, no mandato passado, eu homenageei o Muda que a Cidade Muda, porque foram mais de, era, na ocasião, eram mais de oito mil árvores plantadas por voluntários aqui na nossa cidade. Então, vai melhorando o clima da cidade, a qualidade do ar que a gente respira, isso tudo é muito importante. Então, também foi um ato de reconhecimento. Isso quer dizer o seguinte, Renato, só para destacar que a gente também observa a conduta dos políticos na cidade, tal como, né, o doutor destacou que fica observando e observa tudo que acontece. Agora, sobre o evento lá do SBT, que a Câmara dos Vereadores promoveu pelo seu decreto, eu quero destacar algumas coisas que eu achei fantásticas. Por exemplo, a fala do Júlio Fante, no agradecimento de expor tudo o que o SBT representa e a sua luta, a fala do nosso diretor, o Luiz Barreto, que enalteceu a sua equipe, uma equipe enxuta, mas muito dedicada, o emocionante depoimento da Mira Filizola, que é apresentadora aqui. Então, realmente foi uma noite marcante, uma noite de muita emoção. Foi sim, uma homenagem muito bonita. O Júlio Fante foi muito feliz, a Mila, o Casa Grande. O Casa Grande, sim. E aí fechamos com chave de ouro na fala do diretor-geral, Luiz Barreto. E aquilo que ele falou da minha equipe, ele traduziu muito bem, é uma equipe enxuta, mas que trabalha, trabalha muito. Eu, quando fui eleito, há dez anos, falei para o meu pessoal, não sei se nós vamos ficar quatro, oito, doze anos, dezesseis, não sei. Só sei que nós vamos ter dissabores, porque a gente tem dissabores na vida política, mas temos que fazer valer a pena. E para valer a pena, para compensar esses dissabores, nós temos que realizar muito, temos que fazer muito pelas pessoas, muito pela cidade. E é o que o meu pessoal procura fazer. Eu, ali, encabeçando o nosso trabalho, mas muito bem assessorado. E bacana também que você lembrou bem naquela noite, destacando o trabalho que a Cida Caram desenvolve, que o vaguinho animal desenvolve. Então, quer dizer, ninguém foi deixado para trás ali, todo mundo foi lembrado, todo mundo foi prestigiado. E eu achei muito bacana, quero te parabenizar, doutor Renato, pela iniciativa, pelo decreto municipal e dizer que é isso daí. Temos os mesmos objetivos, que é o desenvolvimento, o crescimento e o bem-estar da população, que é o que a gente sempre busca. E tenho certeza que você, como político, também faz isso. Sem dúvida. Agradeço pelos cumprimentos, mas quero dizer que os parabéns não são para mim, os parabéns são para o SBT interior, pelo que faz, pelo que realiza. E a gente está aí, trabalhando pelo bem comum. Por uma Rio Preto cada vez melhor, por uma região cada vez melhor. Renato, você sabe que o nosso programa passa em 202 cidades. Então, nós estamos passando em Prudente, estamos passando em Aracatuba, Penápolis, Birigui, Olímpia. E nós sabemos aqui que São José do Rio Preto é uma cidade polo, tal como Aracatuba e Presidente Prudente. Nessa iniciativa, nessa sua vida pública, como é que você vê o interior de São Paulo no contexto do Estado e no contexto nacional? O interior do Estado de São Paulo, na minha opinião, é a locomotiva. O PIB grande está em São Paulo, as grandes empresas estão em São Paulo, mas eu acho que é o interior que dá sustentação. Você citou aí várias cidades importantíssimas, pelas quais eu tenho enorme carinho, grandes amigos, mas eu quero destacar duas. Birigui, que é minha terra natal, pouca gente sabe. Você nasceu em Birigui? Sim, em Birigui. A terra do Miribol, lá, né? É, pois é. Eu não tenho muito vínculo com a cidade mais, porque eu nasci lá em janeiro de 68 e em março meus pais vieram para Rio Preto. Meu pai era promotor e na época promotor morava nas comarcas onde trabalhava. Então, meu pai, de passagem, de passagem não, ficou alguns anos lá, mas eu nasci já no finalzinho da sua estada em Birigui. Com menos de dois meses de idade eu estava aqui em Rio Preto. Mas eu tenho um carinho enorme porque é minha terra natal. E Olímpia, Olímpia eu tenho um irmão delegado lá, Marcelo, casado com a Elane, que é médica, e tenho dois sobrinhos, um deles meu afiliado, os dois nascidos em Olímpia. Então, eu falo que Olímpia, até conversando esses dias com o prefeito Fernando Cunha, falou Renato, você é como se fosse um cidadão de Olímpia, porque você está sempre aqui, você participa de tudo. Então, tenho um carinho enorme por essa cidade. E sem falar o tanto que Olímpia está se destacando no crescimento do turismo, né? Sem dúvida. Rapaz, eu passei em Olímpia, eu conheço Olímpia. A coisa está transformada, a cidade está fantástica. A gente fica cheio de orgulho quando está em São Paulo, por exemplo, as pessoas falam, ah, você é de Rio Preto? E Olímpia? É, está desse jeito. Você vê, antigamente Olímpia tinha na sua questão do folclore e tal, e hoje com aqueles parques aquáticos, não sei não, Renato, mas é um dos destinos mais procurados aí para o turismo. Sem dúvida. E se não me engano, é a quarta maior rede hoteleira do país, superior a muitas capitais. Ô Renato, já que você falou de Olímpia, e essa duplicação vai sair até Olímpia? Como é que está aí o empenho, você como vereador? Eu acho que sai, sim. E foi bom você tocar nesse assunto. Na época, quando se falou da duplicação, foram anunciadas umas praças de pedágio. Me lembro. E o pessoal reagiu. E nós, é importante isso. Mas o Rodrigo Garcia foi fundamental para que não houvessem as cobranças de... O Rodrigo é fantástico. O Rodrigo é fantástico. Eu me lembro disso. O Rodrigo era visto. Mas eu queria, modéstia à parte, destacar o nosso trabalho também. Sim. Porque na época o pessoal se rebelou e nós reagimos de forma diferente, sem tacar pedra, sem ofensas, mas nós fizemos um documento na Câmara pedindo ao governo de fazer política. O governo do Estado que reanalisasse a situação. Eu sou também membro do Parlamento Regional, com a região metropolitana composta por 37 municípios, foi criado o Parlamento Regional. Pedro Roberto, que é o presidente da Câmara de Rio Preto, é o presidente do Parlamento. E eu que sou o primeiro secretário aqui, sou o primeiro secretário do Parlamento. E nós, pelo Parlamento Regional, fizemos uma reunião. O prefeito Fernando Cunha participou, inclusive. E dessa reunião saiu um documento também, assinado por representantes de 37 municípios, pedindo ao governo do Estado que revisse a situação. E o governador Rodrigo Garcia, um privilégio para nós, né? Termos um governador de nossa cidade. Ele muito sensato, se sensibilizou com a situação e já anunciou que aquela decisão foi revista. Não teremos mais as praças de pedágio. E bacana. E a duplicação, é uma luta até Olímpia? Sim, sim, mas vai sair. Vai sair, né? Então, olha aí, você que é de Olímpia, aguarde que Rio Preto, Olímpia logo, logo será duplicado e estamos contando aqui com o empenho, com a dedicação do doutor Renato Pupo, nosso vereador. Sempre, 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 lutando. Sou vereador, mas eu tenho conseguido grandes feitos junto ao governo do Estado. Repito, através do nosso governador Rodrigo Garcia, do sempre-secretário Marco Vinholi, que também foi muito atencioso com a nossa região, os pleitos que eu levei, ele atendeu bastante, para nós vamos poder falar um pouquinho, se tiver tempo, das coisas que nós conseguimos para Rio Preto e região, através do governo do Estado. Renato, eu quero destacar isso daí, porque é o seguinte, a gente está perto aí das eleições gerais, né? E o que acontece? Isso nós vamos trocar no outro assunto, mas você como representante da cidade de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, conhece os problemas locais, regionais. E o que a gente percebeu na eleição passada, é que muito candidato da mídia, até uns que foram para a Ucrânia lá e fizeram, né? Ganhou na base da mídia. Então, o que acontece? Vieram aqui, levaram votos e nada fizeram para a cidade. Então, eu queria destacar, queria que você falasse da importância do candidato regional, embora a gente não tenha voto distrital, mas o eleitor decide o distrito, decide quem ele quer, porque como é que eu vou encontrar o candidato que vem de fora, só aparece na rede social e depois. E a importância da região. Eu quero falar isso com você, Renato, depois do intervalo, a gente vai para o intervalo breve e volta num instante só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorou, vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado, o que a notícia você vê primeiro aqui. SBT interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate bola com um time de peso. SBT esporte. Em seguida, vem a faixa tela dois, conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela dois. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo pra ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta. O nosso convidado é o doutor Renato Pupo, delegado de polícia e vereador aqui em São José do Rio Preto. Doutor Renato, a gente falava antes o seguinte, da importância da região e do eleitor aí que está prestes a votar, como que deve? Como é que o doutor vê isso aí? É importante destacar, o deputado, diferente do vereador, o deputado, ele tem um compromisso com a região. O vereador não, ele atua em toda a cidade. O deputado, seja ele federal ou estadual, tem um compromisso com a região. Rio Preto, tradicionalmente, tinha de dois a quatro deputados estaduais. E na última eleição, em 2018, muitos candidatos de fora levaram voto daqui e não apareceram em Rio Preto ao longo do mandato. Então, a população de Rio Preto sentiu isso. Eu sei que existe um movimento forte, porque eu já ouvi isso nas ruas várias vezes. Existe um movimento forte. Eleitor de Rio Preto tem que votar em gente de Rio Preto. E eu acho isso uma coisa muito racional, porque é o representante daqui que você vai procurar para que traga recursos para a cidade, para que atenda as necessidades do município. baseado nisso, fui procurado. Muitas pessoas me pediram e eu resolvi aceitar o desafio, lançar o meu nome, saio candidato a deputado estadual e com esperança de ser eleito e ser eleito de poder fazer muito pela cidade. Porque mesmo não sendo deputado, como vereador, graças à proximidade com o, repito, governador Rodrigo Garcia, que é um privilégio para nós, eu tenho conseguido trazer muitos recursos do governo do estado para São José do Rio Preto. Trouxe recentemente 944 mil reais para a reforma da escola estadual Vitor Brito Bastos. Consegui com o governador Rodrigo Garcia a construção de dois prédios do Instituto Médico Legal, que faz perícias em vítimas de violência sexual, por exemplo, e do Instituto de Criminalística, ali na confluência da avenida Uber Richard de Pontes com a avenida de Maio, perto do Carrefour. Que não foi uma conquista minha, eu levei o Rodrigo na época, contei para ele a história, falei, Rodrigo, consegui a doação do terreno e agora está parado, preciso de você para que saiam aqui os prédios. Ele falou, vai sair. Ele saiu. Então tem muito tempo, se eu tiver mais um tempinho. Sim, pode falar, com a vontade, falei. Tem a pavimentação da vicinal da Vila Azul, 6,8 quilômetros, era uma luta antiga, sem exagero, décadas. Quando eu comecei a mexer, lutar, o Marcelo Gonçalves, ex-deputado estadual, falou, ô, pô, pô, vi no jornal, tomara que você tenha êxito, porque eu lutei por isso, me prometeram e não saiu. E eu consegui, desculpem a falta de modéstia, graças ao governador Rodrigo Garcia e ao sempre-secretário Marco Vinholi, conseguimos ali a pavimentação dessa vicinal da Vila Azul. E eu vou te contar uma história da Vila Azul. O meu avô, o Henrique Tedeschi e a minha vó, ambos falecidos, a Benedita de Paula Tedeschi, de Paula Leal, olha só, nada portuguesa, também da Vila Azul, meu avô era dono da venda lá e da macra de arroz, que está asfaltado até ali e depois não segue o asfalto. E para o Rio Pretense aqui, para o Tirendaba, vai ser uma mão na roda essa duplicação. Isso foi conquista sua, Renato? Foi conquista minha. Teve gente que tentou aparecer como pai da criança, mas o pessoal sabe que fui eu, porque eu tenho um jeito de trabalhar que eu chamo de passo a passo. Então, eu ia até o Palácio, voltava com uma resposta, ia até lá, falava para os representantes das associações de moradores, olha, está assim, assim, assado. Agora falaram para eu ir no DR, eu ia no DR, voltava, olha, está assim, assim, assado. Agora falaram para eu ir na Secretaria de Obras da Prefeitura, porque ela que estava fazendo o projeto, mas o projeto tinha que casar com as medidas do DR. Enfim, então eu fui passando passo a passo. Então, algumas pessoas tentaram aparecer, surfar ali, mas o pessoal sabe que foi uma conquista minha. Eu quero te parabenizar, Renato, porque vai ser muito importante isso aí, porque ali é um trecho de seis, sete quilômetros que vai encurtar muito o caminho, né? Sem dúvida. E dali sai aquela servidão, antiga Estrada Boiadeira, Joaquim, agora não me lembro o nome, que leva até o Fraternidade lá no... não, eu acho, Dom Luís, Vila Conte, passando pelo Pesqueiro do Papa. E ali o pessoal, quando viu que a gente conseguiu, queria pavimentar também. Aí o governo do estado falou, não, pavimentação ali não é viável no momento, mas a gente pode levar para lá a chamada Estrada do Melhor Caminho, que consiste numa melhoria significativa da estrada, abaulamento, caixas de retenção de água nas laterais, chapisco. Eu passei por lá, fui lá domingo. A gente não para, nem sábado, nem domingo. E ficou uma coisa maravilhosa, a conquista nossa também. Ô, Renato, essa questão da gente não para, já que você falou que é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, e isso eu acho importante, eu gostaria de que você falasse um pouco mais para quem está nos ouvindo, para te conhecer mais. Quem é o Renato Popo? Me conta a sua trajetória de professor, de delegado, de político, de vereador, já há quantos mandatos. Começa aí, sei lá. Vamos falar do cidadão primeiro. Do cidadão, vai. Sou um idealista, educado com muito rigor, mas com muito amor. E eu aprendi a passar isso para as pessoas. Então eu sou rigoroso em tudo que eu faço, mas sem perder o amor às pessoas. Até aqueles que eu critico no meu dia a dia, eu jamais tratei como inimigo. Porque eu respeito todo mundo, essa questão da diversidade, achei demais o que aconteceu na Câmara quando negaram o Conselho da Diversidade Sexual, argumentos pífios. Ah, mas os direitos deles já existem na Constituição. Ora, mas o Conselho é justamente para saber se esses direitos constitucionalmente previstos estão sendo respeitados, se existem políticas públicas nesse sentido. Nós temos tantos conselhos em Rio Preto e negaram esse. E sou um homem, assim, fiscalizador, rigoroso e sou um idealista, como eu falei. Trabalho como delegado de polícia desde 92, passei com 24 anos de idade em terceiro lugar no Estado. Terceiro lugar no Estado. Tempos depois prestei concurso para professor da Academia de Polícia, que é um concurso separado, pegando até o banner da polícia, minhas queridas amigas da DDN, grande amigo grafitão aí. Passei em primeiro lugar no Estado no concurso para professor da Academia de Polícia. Leciono em duas faculdades de Direito, na UNIP há 23 anos, na UNIRP há 6 anos. E, justamente por esse ideal, aquela frase de política, ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar. Eu sempre me interessei. E vi que tudo na vida da gente depende de política. Você quer melhoria na saúde pública, no ensino público, na segurança pública, depende de política. Então, resolvi me envolver com política. Já estou no meu terceiro mandato como vereador. Senhor, sei que tenho uma boa aceitação nas ruas. Duas coisas marcaram para mim. Eu, às vezes, empolgo. Se precisar, você me puxa a orelha aí. Mas duas coisas que marcaram para mim. No meu primeiro mandato, tinha um movimento de oposição ao prefeito e ocuparam ali a Rua Silva Jardim, lotada. A sessão até terminou um pouco antes. O pessoal saiu por um portãozinho que liga a prefeitura, pegou táxi, Uber e foi embora. Largaram o carro lá. Eu falei, não, eu vou sair pela frente. O pessoal, porque é perigoso. Eu falei, eu vou sair pela frente. E quando eu saí, eu fui aplaudido pela população. Então, isso foi muito gostoso. Isso foi a coisa mais marcante que deu. Porque eles sabem que eu sempre estive ao lado da população. Mais recentemente, no mandato passado, tinha aquele movimento para legalizar a situação dos motoristas por aplicativo em Rio Preto. Eu me recordo. Taxistas e motociclistas, respeito, mas eles não queriam. Eu era o presidente da Comissão de Segurança, marquei uma audiência pública para um sábado de manhã. Lotou, lotou a Câmara. Porque eu sempre fiz audiência pública em horário que as pessoas possam ir. Claro. Você pode fazer dia da semana, duas, três horas da tarde. Lotou. Mas é só protocolo. Tive que distribuir senha. E chegamos à conclusão, não foi um consenso, mas a conclusão, a maioria, de que deveria regulamentar. Por que não? E aí, no dia em que seria votado o projeto, quando eu cheguei, a Câmara estava fechada, a Polícia Militar. Doutor, melhor você não entrar com o carro, porque eu falei, não, eu vou entrar. É aquela rua cheia de gente. Aí eles fizeram um cordão de isolamento, eu passei com o carro, parei na garagem da Câmara, e em vez de subir para o plenário, eu fui para o portão. Os guardas não saíram. O que é isso, doutor? Eu falei, abre o que eu vou ali fora. O pessoal lá, com o megafone, doutor perigoso. Eu vou ali fora. E fui. O pessoal ficou surpreso. Eu fui passando. E fui até o André Cabelo, se ele estiver nos assistindo, ele vai confirmar isso. Que era o presidente da Comissão dos Taxistas, pensamos diferente, mas com muito respeito. Fui até ele. E a hora que eu passei, um cara falou, vagabundo. E eu continuei indo. Cheguei lá, o André Cabelo, está aqui o doutor Renato, vamos ouvi-lo. Peguei o microfone, achei que eu não fosse conseguir terminar a minha fala. Mas foi impressionante o respeito. Falei, gente, o que eu vou falar não é o que vocês querem ouvir, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. Mas é isso que é importante da política. Exato. Falei, para mim, é surpresa ter desse com todo mundo quieto. Quando eu acabei de falar, eu estava voltando, uma pessoa, bum, cutucou meu ombro. Eu virei para trás. A gente, né, policial, já vira meio... Eu falei, vai vir um soco. A hora que eu virei para trás, ele falou assim, ó, você está de parabéns. E eu fui eu que te chamei de vagabundo na hora que você passou aqui. Mas você não é vagabundo, não, você é muito homem. Então, é gostoso isso. É, que bacana. São coisas que marcam, né? Respeito recíproco. Posições diferentes, mas com muito respeito. Então, essa é a minha vida política aí. E agora, essa pré-candidatura a deputado estadual, a pedido do nosso... A convite do nosso governador Rodrigo Garcia. Renato, uma coisa assim, falando da política de Rio Preto, já que a gente já te conheceu aí, quem está nos assistindo conheceu um pouco mais da história do Renato Pupo. Renato, Rio Preto não é um pouco carente de um nome para poder, assim, despontar à frente da política? Rio Pretense, como um prefeito, sei lá, não está faltando isso aqui na cidade? A gente não está meio dependente, assim, de... Eu acho que tudo na vida exige renovação. Rio Preto está há décadas, duas décadas, revezando entre dois nomes. Foram oito anos de Edinho Araújo, oito anos de Valdomiro Lopes, e agora o Edinho Araújo já no seu sexto ano. Tem mais dois à frente, então nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar três às oito, vão ser 24 anos, 24 anos entre duas pessoas. O Edinho faz uma boa administração, não é unanimidade, obviamente, mas faz uma boa administração, tanto é que está administrando a cidade pela quarta vez. Mas eu acho que tudo na vida não é só a política, tudo na vida exige oxigenação, renovação. Dentro desse raciocínio, meu nome tem aparecido com muita força. Muita gente me pedindo, ó, próximo prefeito, 2024, quero te ver aí. Já pediam na passada, eu ensaiei uma pré-candidatura, mas achei que não era o momento. Ah, é verdade, eu me recordo disso. Resolvi tentar mais um mandato na Câmara e o pessoal está pedindo para 2024. Mas isso aí a gente vai ver depois. Meu foco agora é 2022, sou pré-candidato a deputado estadual, com muita aceitação nas ruas aí, pelo trabalho realizado ao longo desses dez anos. Eu, independente da pessoa aqui do Renato, de ser meu professor, de ter sido meu professor, meu amigo, eu digo o seguinte, eu sou favorável a um candidato regional. Não assim essa coisa, ah, Rio Pretense, voto em Rio Pretense. Não, a região, o interior de São Paulo. Porque quando a gente fala do interior, quando nós estamos falando de Rio Preto, nós estamos incluindo Catanduva, Olímpia, Guaraci, Issem, Votoporanga. Eu acho que é a região, é o interior. Sem dúvida. Você falou de Catanduva, eu tenho uma relação muito forte com Catanduva também. Quando eu passei no meu concurso para delegado de polícia, eu fui trabalhar em São Sebastião, no litoral norte. Foi o primeiro concurso regionalizado lá para o Vale do Paraíba. Estava muito carente de delegado. Em 93, eu queria voltar para casa, né? Em 93, abriu vaga em Catiguá, que é ali na região de Catanduva. E eu vim para Catiguá. Que é quando você assumiu a delegacia lá, né? É, trabalhei em Catiguá de 93 a 2000. Então, criei um vínculo muito forte com Catanduva e toda a região ali também. Então, eu acho que a gente está preparado para representar, não só Rio Preto, mas toda a região. É, o que eu chamo a atenção do nosso público é o seguinte. É claro que as eleições são importantíssimas e penso que tem que ser bem. Cada um que está nos assistindo deve escolher o seu candidato da melhor maneira possível. E levando em conta aí a força do interior, do nosso interior aqui de São Paulo, que é, como você bem disse, Renato, a locomotiva é responsável pelo PIB. É um interior fantástico, uma região bonita. E eu conheço bem todas essas cidades, viu, Renato? Conheço, assim, de trabalhar nas cidades. Então, é muito bacana, viu? Legal. Eu acho isso. E você falou que o eleitor vai escolher com responsabilidade, isso é democracia, mas o importante é que conheça um pouco de cada um, para saber em quem está votando. Repito aquela frase que eu carrego comigo desde a minha adolescência, e falo para todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar. De política ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar, porque o desinteresse faz com que a gente seja depois administrado por alguém que não tenha o menor compromisso com a gente, não tenha o menor compromisso com o bem comum, e a gente fica reclamando, né? Não, Renato, porque eu concordo com você. E penso o seguinte, olha, se você fica omisso, outra pessoa vem e faz. E a importância de você escolher bem o candidato, assim, na eleição, é exatamente porque tem aquele político que defende a população, e tem político que não defende, tem político que está lá, sei lá, por causa razão. Então, eu acho que essa defesa do contribuinte, que é o que a gente defende aqui no programa, passa pela política. Sem dúvida. E a melhor forma de saber se o político defende a população ou não é diante de uma situação de adversidade, o político fazer o que eu fiz nessas duas oportunidades que eu contei aqui, e até o meio dos manifestantes. Na primeira, ainda era um movimento favorável a mim, porque era um protesto contra a política local, e eu era oposição naquele meu primeiro mandato. Mas na segunda, era um movimento totalmente adverso a mim, o movimento era contra mim, tanto é que os policiais militares me recomendaram que eu não entrasse com o meu carro. E você entrou? E depois os guardas municipais não queriam que eu saísse da Câmara, eu falei, eu vou sair. Totalmente contrário à minha posição, eu estava encabeçando, eu posso dizer, e eles sabem disso, os motoristas por aplicativo sabem, eu fui nos responsáveis pela regularização da atividade deles aqui. E eu saí e fui até o meio dos protestantes, e fui respeitado por todo mundo. Então, quando você vai diante da multidão, num movimento contrário, isso mostra o respeito, mostra a sua seriedade. Doutor Renato, o nosso tempo acabou, mas foi uma honra recebê-lo aqui, e quero desejar muita sorte, que Deus te abençoe ricamente nessa sua trajetória, parabéns pela carreira, e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, com você, com todos que nos acompanham, e estou sempre à disposição. Tá certo. E no próximo programa, eu quero convidar você a assistir, que o nosso convidado, o nosso entrevistado, será o juiz de direito, o doutor Evandro Pelarim. No próximo sábado, você é meu convidado, para a gente ter a participação com o doutor Evandro. Um grande abraço, uma ótima semana, e que Deus nos abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho